Não, eu aceito sim, vamos fazer, eu topo, mas assim, tem que ser um negócio mais, sem ninguém ficar sabendo, tá? Porque senão... Então tá combinado, a gente faz o seguinte, sábado, sete horas da noite, fechou? Aí, eu acho que fica bom pra mim, bom pra você, bom pra mim. Mamãe, você não vai acreditar. Ah, acreditar em quê? Mamãe, eu tava lá na rua, tipo assim, bem de boa, quando de repente, eu bem vi o papai. Ah, e o que que tem? Ele tava assim, bem na minha frente, falando todo, todo. Ah, aí eu percebi que ele tava muito descontraído, todo animado, falante, então eu me interessei nessas falas e bocas e eu cheguei mais perto, como um ninja. Mais perto do quê? Mais perto do papai, mamãe. Eu fui andando, despistando, bem mortal, saí enrolando, escondido atrás da árvore. Eu tava me sentindo como um ninja, sabe? E cada vez chegando mais perto. Continua. Até que uma hora, eu consegui chegar perto deles e ouvir o que eles estavam conversando. Ah, peraí, 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 eles quem? O papai é a vizinha da casa rosa. A Luciana? Isso, ela mesmo. O papai tava falando todo, todo com ela. Poxa, a Luciana é minha amiga? Isso, sua amiga mesmo. Fui chegando cada vez mais perto e ouvindo. Aí quando eu atravessei a rua... Papai, tá chegando. Ó, barulho do portão. Não fala pra ele que eu não falei nada, tipo assim, desse negócio aí, tá? É, não fala nada não, tá? Eu vou sentar aí no sofá, tá? Ai, ai. E aí, tem alguma coisa pra me contar? Não. Bom, acho que não, por quê? Pensa, pensa um pouquinho só. Mostra que essa cabeça sua não é só pra usar boné não, tá? Pensa aí. Nossa, Aline, que agressividade é essa? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você ainda por cima é cínico, né? Ah, tá, entendi. Você tá naqueles dias, né? Que naqueles dias o quê? Não se faça de sonso, não. Eu já sei de tudo, tá? De tudo. E você acha que eu sou trouxa, né? Não, não. Lógico que não. Eu posso estar aqui dentro de casa, mas eu tenho olhos aqui em volta tudo, tá? Não, peraí. Como assim? Eu não tô entendendo. Não, juro que eu não tô entendendo. Você não tá entendendo, mas eu entendi tudo, tá? Eu já entendi tudo. Caraca, essas indiretas suas um dia vão acabar me matando. Você entendeu tudo o quê? Será que dá pra você ser assim, mais clara, mais direta, por favor? A Luciana, minha vizinha, minha amiga e eu já tô sabendo. Tá sabendo? Mas, mas, como assim? Como assim? Como assim? Eu não te falei que eu tenho olhos aqui e tudo? Poxa, mas, assim, você ficou sabendo? Quem te contou? Isso não importa, tá? Eu só vou te pedir um favor. Gente, gente, calma aí. Não briga não. É, desculpa. Foi eu. Poxa, filho. Você contou pra sua mãe? É lógico que ele contou, ué. Ele viu que você tava de blá 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 com a Luciana e veio aqui me contar. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, já que você tá sabendo, vamos nós três lá amanhã. Eu, você e a Luciana. O quê? A gente vai... Como é que você tem coragem? Eu não sei nem o que eu falo. Nossa, mas que raiva que eu tô. Eu peço desculpa, tá bom? Eu não sabia que um aniversário era tão importante assim pra você. Peraí, como assim? Oi, você não tá aí toda bravona comigo só porque eu tô combinando de fazer um aniversário surpresa pra você, juntamente com a sua amiga? Ah, eu, ué. Eu cheguei lá e bem ouvi o papai conversando com a vizinha, combinando de fazer uma festa surpresa pro seu aniversário, não é, papai? É, ué, é seu aniversário. Ah, aniversário? Gente, eu achei que fosse outra coisa. Hum, tipo o quê? Ah, sei lá. Ai, na verdade, eu tô naqueles dias, sabe? Nossa, colhe com a dor de cabeça horrorosa. Sabia, eu sabia, viu? Não falei? Sabia. Ai, gente, nossa. Tem como vocês irem lá na padaria comprar um chocolate pra mim, por favor? Não, tem sim, gente. Vai lá buscar, né? Claro. Nossa, amanhã eu vou no banheiro, tá? Papai, por que a mamãe fica daquele jeito? Filho, nem eu sei, viu? Bom, vamos lá comprar um chocolate pra ver se ela é melhor? Bora. Com chocolate até eu melhoro. Vamos lá. Im .. Amarelo. Amor. 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 Tchau, tchau.